Até porque, Gustavo, você comentou, né? O torcedor tem que jogar junto com o time, né? Positivamente. E os ingressos esgotados para esse jogo já, né? Esgotados, Márcio. Ontem o Remo iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Confiança e ontem mesmo os ingressos foram esgotados. A gente tem imagens aqui para mostrar para vocês a procura, a corrida do torcedor azulino por esses ingressos. Os shoppings de Belém bastante lotados, né? Alguns pontos aí espalhados pela cidade nos shoppings. E a gente tem uma cena curiosa. Olha, choveu ontem à tarde, infelizmente o torcedor não teve um local para ficar, né? Eu acho que faltou um pouco mais de organização com relação a isso, mas... Ninguém arredou o pé, né? Ninguém arredou o pé. Faça chuva ou faça sol, a galera estava lá procurando o seu ingresso. Só estão disponíveis hoje ingressos para o sócio, que tem direito, né? Gratuidades, a meia entrada, isso seguindo o cronograma de recebimento. São os ingressos que estão disponíveis. Para a venda, não tem mais ingressos, tanto de arquibancada quanto de camarote. O Remo ontem solicitou, informou que solicitou à Prefeitura que a capacidade fosse aumentada. Hoje a capacidade do Bainão e de todos os estádios do Pará é de 50%. Então, o Remo solicitou à Prefeitura que esse número aumentasse para 100% da capacidade. A gente não tem ainda uma resposta oficial por parte da Prefeitura e nem do Remo. Então, o Remo disse que se houver esse aval positivo, reabriria a venda de ingressos, mas por enquanto, ingressos esgotados dentro dessa capacidade, casa cheia no domingo. Márcio. Muito bem, Gustavo. Obrigado.